Quem é essa mulher, tão formosa, vestida de sol? Quem é essa mulher, tão bonita como o ar é bom? Quem é essa mulher, coroada com estrelas no céu? Quem é essa mulher, de sorriso neigo, doce como o mel? É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Cruz É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Cruz Quem é essa mulher, de perdura expressa no ar Quem é essa mulher, que as suas fortes variam voar? Quem é essa mulher, que aceitou dar a tua luz? Quem é essa mulher, que aceitou dar a tua luz? É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Cruz É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Luz É Maria, a Senhora da Cruz É Maria, a Senhora da Cruz